Eu quero ficar com você Eu quero ser tua paixão Tudo só você Não vê, magoa o meu coração Eu quero ficar com você Eu quero ser tua paixão Tudo só você Não vê, magoa o meu coração Tudo, tudo, tudo Vai ter de mim 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 O amor é assim igual o meu Você jamais vai encontrar Amar, Dudu, como eu te amo Eu sei que ninguém vai te amar O amor é assim igual o meu Você jamais vai encontrar Amar, Dudu, como eu te amo Eu sei que ninguém vai te amar Tudo, tudo Amar, Dudu, tudo, tudo Amar, Dudu, tudo, tudo Amém, amém, amém Eu quero ficar com você, eu quero ser tua paixão Tudo só você não vê, magoa o meu coração Eu quero ficar com você, eu quero ser tua paixão Tudo só você não vê, magoa o meu coração Dudu, 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 Dudu O amor é assim igual o meu, você jamais vai encontrar Amar Dudu com meu dia, eu sei que ninguém vai te amar O amor é assim igual o meu, você jamais vai encontrar Amar Dudu com meu dia, eu sei que ninguém vai te amar Dudu, 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 Dudu Isso é banda Galipso, galera! Ao vivo, é pra você! Ai meu Dudu Ai meu Dudu, meu Dudu, Dudu, Dudu Ai meu Dudu, meu Dudu, Dudu, Dudu Ai meu Dudu Me want more.